Galera, nós estamos aqui para mostrar uma ferramenta caseira aqui, coisa do tempo dos nossos avós. Até hoje mesmo a gente pode trabalhar com ele na sua cozinha, no seu rancho, no seu sítio, na sua fazenda. É uma coisa de grande importância para você, às vezes, querendo fazer uma comida e não ter uma ferramenta adequada na hora. Se não tiver um litro de ficar duas vezes, ou mesmo um moinho, uma coisa dessa natureza. Então a gente vai apresentar aqui a você, uma latinha de sardinha aqui e um prego caibá. Eu preferi uma latinha dessa, que ela tem... Venha mais para cá, Patrícia, por favor. Olhando aqui tem um formatozinho bem quadradinho aqui. Então você pode pegar, ou mesmo com a ponta do seu prego, riscar bem riscadinho, ou uma caneta, fazendo uma linha reta aqui. Você pode fazer isso com qualquer tipo de pedaço de metal, que deixa que o prego fure. Pode ser até a tampa da latinha mesmo, a gente pode fazer. Fazer e deixar na sequência assim, do mesmo jeito, um alumínio, um zinco. Ou seja, a gente vai dando continuidade. Vai dar um exemplo aqui e mostrar esse aqui, que já está pronto aqui, ó. Esse aqui está em ponto de fazer o procedimento que você quer. Então a gente vai fazer um início aqui, ó. A gente vai fazer o que? A gente vai fazer isso aqui, ó. Bem devagarzinho, ó. Para não furar muito. Em linha reta, galera. O canal Antônio Henrique Amorim é da roça. Para mostrar a coisa em cidade grande, que às vezes... Você que mora em uma cidade grande, tudo que vai para a cidade grande é passado da roça. Da roça para a cidade grande. Porque se não, a humanidade não sobrevive. A partir do caçado que você usa, comida que você come, o remédio que você tem aí. O seu próprio bem-estar que você tem aí no seu dia a dia. O seu lazer aí. Muitas das coisas do seu lazer, tudo que tem aqui, vem da roça, vai para a cidade grande. Perdão. Então o canal Antônio Henrique Amorim, ele é simples, mas ele tem um conteúdo dessa forma. Que é transparente. Para mostrar o que você tem no seu dia a dia aí na sua cidade grande. Então, galera, deixa aí o que eu estou lhe falando. Eu diminui o furo aqui, porque ele não está quase dando para enxergar aqui. Porque aqui está um pouquinho meio escuro aqui o 4 aqui, ó. Porque lá fora faz barulho demais. O remódio do vento fica ruim para vocês, vocês terem o contato de assistir o nosso vídeo sem ruído do vento. Então não tem como nós tirar. Então a gente vinha para um 4 aqui que a gente tem aqui, ó. Então a gente querem o que, ó. E lembrando a você que você pode furar a linha reta e dependendo, você vem corrigindo aqui, ó. Para fazer como esse aqui que eu já finalizei esse aqui. Então, para o que eu escolhi a latinha de sardinha, lá tem uma boda aqui, segura de fazer melhor. Você pode pegar uma latinha dessa, pode pegar uma madeirinha aqui de lado. Ou se não, enrolar aqui no cabo mesmo dessa madeira aqui, ó. E fazer desse jeito. De todo tamanho que você furar ele, de grande a pequeno, você consegue fazer o que você quer. Inclusive, nessas empresas que vendem cola de bicicleta aí, na tampa de um tubinho que tem. Aqui em cima tem um quadradinho. Aquele quadradinho justamente é para se lixar a câmera da sua bicicleta. Ou seja, esse ralo aqui, eu vou dar mais uma continuidadezinha aqui a você, ó. Você pode ralar castanha, alho, sabão e barro, o que você quiser, ó. Seu calcanhar, quando você estiver fazendo um higiênico pessoal no seu calcanhar. Então, galera, a gente vai acelerar aqui o processo que já tem outro feito aqui. Para nós dar uma demonstração a você e mostrar que ele funciona. É barato e qualquer ser humano pode fazer ele, ó. Qualquer ser humano, uma criança, uma pessoa de idade. Então, o canal Tony Rick Amorim, ele é transparente. Ele tem a honra de mostrar isso exclusivamente para você. Fazer esses pequenos vídeos para vocês aí. E mostrar que é sujeito nós mostrar o que sabe pelo conhecimento que a gente tem. Nós mora na roça, não nega nossas origens. E finalizando, você tanto pode fazer ele finalizando como eu finalizei ele aqui, como ele aqui. Ele vai trabalhar do mesmo jeito. Tanto ele estando fechado aqui como eu acabei de fechar ele aqui, como ele estando aqui. Você vai trabalhar do mesmo jeito. De todo jeito você trabalha. Então, esse aqui já está pronto para o vídeo não ficar muito grande. Isso aqui era coisa do tempo dos avós da janta, ela usava em casa. Hoje você pode usar bem. Você pode ralar sua verdura, seus legumes. Uma barra de sabão, seu calcanhar, quando você for fazer um higiênico. Então, até mesmo a câmera de ar da sua bicicleta. Então, galera, eu vou mostrar aqui a você. O canal Tony Rick Amorim, ele é simples. Ele quer crescer através de vocês, humildemente, para monetizar o nosso canal. A gente pede a colaboração de vocês e eu vou mostrar aqui a vocês que ele funciona. Eu vou pegar uma cenoura aqui para lembrar vocês que ele funciona. Não só é conversa, não. Vou pegar a cenoura aqui. A cenoura está na minha mão aqui. Vem aqui, Patrícia, por favor. Então, galera, quanto mais você furar mais o buraco, mais você tem... A cenoura está descascada praticamente aqui. Quanto mais o ralo grosso, mais aí você vai vendo o resultado. Então, galera, está feito o serviço aqui. O ralo está comprido. Ralo caseiro aí para você. Então, a gente pede a inscrita de vocês. Se inscreva no nosso canal. Fazendo favor, se inscreva no nosso canal. Dá o like e seu comentário. Valeu aí. Obrigado aí. Fui.